e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 5 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal está no mapa vou clicar aqui o GC limitado grátis aqui galera para derrotar o boss noob derrotar o líder dos anjos essa missão é para mim aqui vai variar da sua força beleza e jogar por uma hora boss noob é esse daqui galera beleza esse é o boss noob é o primeiro boss beleza derrotou ele aqui já vai contar para gente certo aí pronto já derrotou contou para mim agora galera essa missão vai variar da sua força beleza se você tiver muito forte você vai igual eu aqui boss à frente se você tiver fraco é o Yeti e assim vai indo ó vou mostrar aqui para vocês beleza esse jogo aqui ele joga você sempre um boss à frente galera ó aqui eu vou mostrar aqui ó se você tiver fraco não jogou não chegou no Yeti vai ser aqui na neve o Yeti depois varia tá vendo eu tô aqui galera ó beleza então é isso galera mata o boss noob mata o segundo boss aqui vai variar para vocês vocês ver qual que é o de vocês vocês mata e joga por uma hora beleza vou tá deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse certo galera que gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau